Música Daí você tem agora a integral no volume todinho, limitado por essa superfície gaussiana aqui, certo? Integral nessa região aqui, né? Que vai dar zero em todos os pontos, menos nessa região aqui, certo? Ou seja, a integral de volume, né? Piro 1 ou dv Reduz-se a integral na superfície r igual a A Piro S O elemento de área A2 D ômega, né? Certo? Isso aqui é o elemento de área, tá certo? Da superfície esférica, né? Como o resto é constante, essa integral aqui vai dar quanto? 4πA2 desse dado especial de carga é constante, certo? A integral de volume reduziu essa integral na superfície de carga. Aí você tem rapidamente... Bom, vou fazer de novo, não sei nem o que preparar. Ah, tá aqui. Né? Tá aqui pelo lado, certo? Então, igual a essas duas expressões, você tem aí o campo D2. E é igual a... 4π cancela, né? Vou dar Rho S. A2 sobre R2. Certo? Ora, quem é Rho S? É a densidade de carga. Só pra gente saber o que isso quer dizer. Rho S é a carga da esfera uniformemente distribuída sobre 4πA2. Se eu colocar Rho S no lugar de... essa expressão no lugar de Rho S, que é Rho D2 de R, Q sobre 4πR2, né? Que é o campo equivalente ao campo de uma carga multiforme no centro da esfera de carga Q. Então, do lado de fora, o efeito elétrico de uma esfera de carga uniformemente distribuída é equivalente ao efeito elétrico de uma carga de forma na origem de mesma carga da esfera. Tá? Certo? Que é o campo E? Bom, o vetor D tem essa expressão, né? D igual a zero dentro, certo? E vale... Rho S A2 sobre R2... pra R maior que A. Se eu quiser calcular o campo elétrico... Eu só posso... faço o quê? Epsilon zero aqui embaixo. Tá? Estamos no vácuo, pessoal. Não generalizem isso no futuro, não. Porque no futuro isso vai ser um pouco diferente. Por enquanto no vácuo é sempre... a diferença é um Epsilon zerozinho só. Certo? Ok? Vou ficar por aqui. Uma dúvida? Ok. Obrigado.